E nós, mulheres, nessa sociedade, nesse conflito todo? Pois é, a gente tem que... Eu acredito na força das pequenas ações, sabe? A diferença que uma lei Maria da Penha fez na vida cotidiana das mulheres é grande. Não parece, mas é grande. Mas uma mulher quase morreu, né? Outras, muitas todas morreram para ter alguma forma de proteção contra a violência doméstica e contra o que os homens, os machistas fazem, por nenhuma razão. Porque eles podem. Quando eles não puderem mais, e isso é algo que precisa estar presente nos programas. Não basta ter mulher reacionária, de direita, na política. Você tem que ter mulheres que lutam. Com direitos coletivos, né? Com sujeitos coletivos. Que tem uma proposta de sociedade onde as mulheres... Não é só na igualdade numérica, né? Em que as mulheres vão ter, de fato... Não vão ter medo de estar lá na tribuna e alguém vir passar a mão no traseiro delas, né? Por aí, ou nos seios. Ou ser chamadas de vadias, vagabundas. Vai desde não morrer até ser tratada como igual, né? Como gente. E não como objeto. E não como objeto. E não como objeto. E não como objeto.